Jogadores vão deixando o gramado, Pedro Augusto Corrêa, Luan tem a 7 Mais um bom momento para ser ligado no Sport TV, nas emoções do Brasileirão, estamos a... Victor tenta... Luan... Cleiton errou o passe no meio, deu um presente para o Luan Dividiu, ganhou, Luan na raça, na vontade, na sequência ele acaba errando o passe Douglas, Juliano está livre na esquerda, o Douglas toca na direita com o Luan, o ataque é perigoso Olha o Juliano pedindo, bola para ele, Juliano colocado, recuou O prédio também caído, pediu para sair, e aí o Bressan já está se posicionado Limpou, tocou no meio, Luan Henrique, Luan Wallace Bola passa na entrada da grande área, chega no Juliano, Marcelo dispara, Juliano viu Bola para o Marcelo Oliveira, é perigoso o ataque do Grêmio, tem cruzamento por baixo, Luan Na trave, não entrou, não entrou Extremamente bem trabalhada, Marcelo Oliveira, o cruzamento, o chute do Luan Trave, pega na trave, passa pelo Victor Caprichosamente, ela cruza a pequena área, quase bate na outra trave e não entra Bateu nessa, ela vai chegando, será que bate na outra trave? Não chega 100% dos jogos Bom demais Perdeu a bola de graça ali para o Edilson Luan Caiu ali o Leandro Los Angeles com Alexandre Oliveira, que tem as informações da seleção brasileira Luan Marcos Rocha Está com muitos problemas, o jogador quer ganhar sempre Interessante como o Michael Suel também não para em lugar nenhum, né, Led? Vai e volta, né, mas é bom jogador Michael Esse é o Luan Deixou na boa Júnior Urso Segue o lance E lá vem o Grêmio Luan, cara a cara, ajeitou, bateu para o gol GOOOOOOOL É do Grêmio Luan Acabou que a gente tenta um ângulo melhor Condição legal, Luan tem muita categoria É muito bom jogador O Ed Carlos deu espaço Não deu o combate Deu a possibilidade do chute para o Luan Luan no... Não, não, achei falta Agora o Atlético não poderia parar na jogada Parou na jogada O árbitro não deu Segue o lance Já jogando muito bem a bola Saindo com velocidade Talvez o melhor jogo do Grêmio até agora na temporada Esse início de jogo Douglas pede uma falta Tem lançamento Lá vem o Grêmio Lá vem o Grêmio querendo o terceiro O ataque é perigoso Douglas pediu na esquerda Lá vem ótima jogada O chute do Luan Ele tinha o Everton Mais uma ótima jogada Veja, o Douglas abre na esquerda O Everton estava livre na direita A bola desvia no Ed Carlos Sai em pânico a defesa do Atlético Não consegue acertar o posicionamento O Grêmio sai muito rápido Pega normalmente Outras informações daqui a pouquinho Douglas Luan 2 a 0 o Grêmio O Atlético tenta um gol no primeiro tempo Carlos César Último toque foi do Everton Luan Volta o lance Wallace Douglas completa Juliano Condição legal Saiu do próprio campo É a chance do terceiro Lá vem ele Lá vem Luan O contra-ataque pode ser mortal Luan driblou Bateu pro gol Gol É do Grêmio Luan Loucura Condição legal É um jogador de muita técnica De muita categoria E um excelente finalizador Jingô Protegeu Driblou E bateu no canto Sem chances pro Vitor Veja mais uma vez Luan É o terceiro do Grêmio No fim do primeiro tempo Pra fechar com chave de ouro Um primeiro tempo Perfeito do Grêmio Ele balança Tira o Ed Carlos E chuta sem chances Luan Grêmio 3 Atlético 0 Termina o primeiro tempo Fim de primeiro tempo Luan comemora Luan vibra A situação do Atlético Fica complicadíssimo Vou ser ligado no Sport TV Nas emoções do Brasileirão Estamos apenas na terceira rodada Série A Escanteio pro Grêmio Juliano Luan Driblou Passou como quis pelo Thiago Que jogadaça Faz o toque na entrada Da grande área Passou na frente Do Marcelo Herbs O Rocha e o Henrique Uma torção dos tornozelos Três vão precisar Passar por exames E já estão praticamente Fora do próximo jogo Lá vem o Grêmio O Douglas pediu Na entrada da área Deixou passar Ela acaba chegando O Wallace Vitor cede o escanteio E o Wallace Que ano passado Não conseguia fazer gol Tá com muita confiança Nas conclusões de fala Vitor cisticou É escanteio pra Luan Bater Bressan pede o cruzamento Tem cruzamento Na primeira trave O Bressan Reclama Pede mais um escanteio Puxa pra esquerda Que é boa Clareou Olha o Luan Lá vem o Grêmio Levantou Na entrada da área Não chega no Douglas Bola pra frente Do Capixaba E lá vem o Grêmio Na pressão No início do segundo tempo Apresentaço Pro Marcelo Hermes Lá vem o Grêmio A bola tá com ele Tá com o Luan Tá no mano a mano Vem pra cima do Thiago O toque pro Marcelo Hermes O cruzamento Bola ficou ruim Marcelo Hermes Luan Juliano Luan Juliano O Atlético 33 vezes O Atlético 16 O dobro Luan Falta a favor do Grêmio Na direita Esse é Edilson Luan Maicon Luan Maicon Tiago se complicou O Ed Carlos Passou pro Tiago Lá vem Luan Mais uma vez O Ed Carlos Dá espaço Luan Tenta o drible Faz a inversão Pro Wallace Se bateu mal Luan Luan Acredita A bola Fica com o Vitor É que o Grêmio Tá sendo preciosista Na hora de concluir Tá dando uma Éberton Luan Juliano pede na esquerda Condição legal Quem dava condição Era o Ed Como o Ed falou O Grêmio tirou O pé do acelerador E tá rolando Um certo preciosismo E essa questão Essa pressão Agora meio artificial Do Atlético Chamando a experiência De Douglas Luan Éberton pede Na direita Luan prende Toca com o Douglas De novo Juliano Luan Juliano Luan Quase 37 No segundo tempo Juliano Maicon Luan Maicon É um toque bonito Ali de calcanhar A bola acabou No Luan Deu uma entortada No Thiago Tocou nas costas Do Douglas Com uma certa lentidão Luan Do Cleiton Maicon Com categoria Tem contra-ataque Pode ser perigoso Bola tocada Para Everton No mano a mano Com o Ed Carlos São três contra três Lá vem o Grêmio Tem outra passagem Do Wallace E Everton Bateu para o gol Marcelo Hermes Lá vem o Grêmio De novo Lá vem Luan Teremos mais três minutos O Douglas está atrás O Luan passa pelo primeiro Faz o toque Achou o Douglas Para Prende Luan Abertura na direita Com Everton Traz com ele A marcação do Patrick Fez três gols E vai vencendo Por três a zero Olha o Luan Bateu de fora Explodiu no Thiago Marcos Rocha Tira Tá bonito Torcedor cantando O hino do clube Luan Grande vitória Do Grêmio O Atlético Com nove desfocos Luan joga muito Marcelo Jogadores vão deixando O gramado Pedro Augusto Correio Luciana Machado Esperam a saída Dos jogadores